Bom dia meus amigos, mais um dia aí, Guerreiro da Pesca em Ação, se preparando aí para ir para o alto mar né, hoje galera o mar está meio que uma lagoa, aí o sol nascendo aí rapaziada, que corra bonita, queria deixar um alô aí a todos aí do grupo de WhatsApp Pesca Abençoada, a todos aí de AZ né, meu amigo aí Marcos Bezerra, Marcos Aurélio Fábio Batista né, sempre aí presente aí conversando aí né, tudo rapaziada, Marcos do Mercantil, Irmão Mito Lima né, Irmão Mito Lima é de casa, aí galera hoje o vento está tão grande que nós não é aqui no panão galera, estamos aí ficando fechado mesmo, aquela fechada É bom demais galera, é bom demais, aí o botezinho aí chega vai navegar ligeiro É rapaziada, já puxei mais uma porta, agora nós vamos arriar galera, puxei mais uma porta aí apareceu uns 4 aí, pouco mas ninguém sabe onde tem, e é isso aí meus irmãos Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca, vaiados pesca, bora pescar, um abraço a todos os pescadores do Brasil Por isso pegue suas tralhas, de pesca e vai pra praia pescar, o que te estresse te atrapalha, manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas, de pesca e vai pra praia pescar, o que te estresse te atrapalha, manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas, de pesca, põe na mochila e vai, acha uma praia distante, um horizonte que atrai, um lugar sossegado, presencial, só nascer Deixa os pés molhar, onda chegar até você, logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar, peixe e galo, sargo, pampo, parati ou marimba Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá, bagre, budiel, baiago, corvina, carapé, bacharel Betara, tainha, ronzol, chumbulinha, molinete e carretilha Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha, pescar é estar em harmonia, curtir a natureza É parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar, sol, a lua e as estrelas, vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas, de pesca e vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas, de pesca e vai pra praia pescar O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar De ouvir a linha, rangir, ponta da vara envergar De vibrar e pedir, pra linha não estourar Decepção quando arrebenta e vê o peixe escapar Mas pescar é curtir, então nem vou me estressar Arremesso mais distante, vamos ver no que dá E se o peixe não vir, e se o chumbo enroscar Pra mim tudo vira festa, pois eu amo pescar A gente pesca porque ama e ajuda a preservar Pra que nossos filhos, nossos netos também possam pescar Então não vem poluir, irmão, não vem desmatar Apague bem sua fogueira quando for acampar Se ela lastra, queima, mata, acaba com os animais Aos pouco tudo vai sumindo e logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo, aprenda a dar valor Tudo que tem na terra é presente do criador Mano, eu te falo, aprenda a dar valor Tudo que tem na terra é presente do criador Por isso, pegue suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Pegue suas tralhas de pesca E vá pra praia pescar O que atrapalha e te estressa Manda embora com as ondas do mar Aí rapaziada, vamos pegar aqui e começar de novo, galera Só na manhã, galera Só na manhã, aquele motorzinho Tchau 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 E aí 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 Rapaziada Puxei mais uma porta Agora nós vamos arriscar galera Puxei mais uma porta Apareceu uns quatro ae Pouco mas Ninguém sabe onde tem E aí saiu meu irmão E aí galera E aí 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 Maravilha Amém. Amém. A gente vai morrer. Que a gente vai morrer no lugar. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.